A Marvel tá ultimamente investindo bastante nesses curtas-metragens de apresentação especial pra gente. E neste vídeo aqui eu trago pra vocês a minha review de um desses curtas muito legais que saiu pra gente essa semana agora, no dia 25 de novembro. Então já fica até o final do vídeo já preparado, porque nesse vídeo eu trago pra vocês a minha crítica do especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. Então se você é novo no canal, por favor, já vai deixando aquele like pra me motivar a trazer mais vídeos pro canal ainda. Se inscreva também se você não for inscrito. E também ativa a notificação, porque a partir de dezembro já vai ter um vídeo pra começar o mês que eu vou trazer a minha cobertura completa da Comic Con no dia de sábado. Então já se inscreve e ativa a notificação pra quando eu postar o vídeo você ser notificado. E também quando estiver chegando a data mais ou menos, eu vou trazer pra vocês uma vídeo especial através dos meus stories. Então já me segue também no Instagram, que tá lá no primeiro link da descrição. Então se mais é longa, bora falar do especial de Guardiões da Galáxia. Vem com a gente, como um presente de Natal. Eu sou um grúte. O filme dos Guardiões da Galáxia 3 promete finalizar a trilogia criada pelo James Gunn pro universo cinematográfico da Marvel. E também já foi antecipado que teremos finalmente a introdução de um dos personagens mais importantes da Marvel criado especificamente pros Guardiões, que é o personagem Adam Warlock. que até foi no caso citado pra gente no finalzinho de volume 2, com a personagem Líder Soberana apresentando que ele será realmente um da raça soberana. Mas antes disso, o diretor teve uma ideia de produzir um curta-metragem pré-volume 3. E assim acabou nascendo a ideia do especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. Nesse especial, a gente tem os membros Drax e Mantis, que na minha opinião é a melhor dupla dos Guardiões, partindo pra Terra pra encontrar o melhor presente e também reviver aquele espírito natalino que vivia dentro do Peter Quill, que já foi há muito tempo atrás esquecido pelo fato de que ele viveu basicamente quase a infância inteira no espaço já. O especial responde pra gente algumas perguntas que são do lore da equipe nos cinemas, por exemplo, o parentesco que a Mantis e o Quill tem, e que não é todo mundo que pensava nisso, mas é interessante até responderem pra gente. Temos também um aumento muito especial entre o Yondu e o Peter quando criança. Além disso, também a gente tem a resposta de como que o Peter ganhou os Blasters dele. Como a minha ideia é não dar spoilers pra vocês, eu vou basicamente dizer pra vocês que no geral, é um curta de apenas 40 minutos que serve mais como um desenvolvimento de personagens do que um guia pro futuro do que vem pra gente na história. Mesmo assim, ele consegue seguir muito bem a vibe dos filmes, misturando drama, aventura e comédia. E muita comédia pra falar a verdade. Ainda mais com a participação especial que vocês provavelmente já devem saber quem que é. O Drax e a Mantis continuam sendo a melhor dupla da equipe, eu até diria que a química dos dois até melhorou ainda, mais desde o Guardiões da Galáxia 2 e o Guerra Infinita. Bom, em outras palavras, eu dou nota 10 pro curta, porque é muito divertido, tem até músicas durante o filme e realmente vale muito o seu tempo. Então, é isso. O especial de festa dos Guardiões da Galáxia está disponível na Disney Plus desde o dia 25 de novembro. Então, caso você não tenha visto ainda, mas adora os primeiros filmes da equipe, veja, eu garanto que você vai amar, com toda certeza. Então é isso, meu povo. Eu agradeço a todo mundo que viu esse vídeo aqui até o final. Se inscreva no canal se você é novato. Não esquece também de ativar as notificações e ficar atento no meu Instagram, porque lá vocês vão receber notificações e novidades sobre a minha cobertura da Comic Con Experience em São Paulo. Então eu vejo vocês em breve para mais um vídeo. Até lá, fique por favor aqui no canal ainda, na moradinha nos dois últimos vídeos que eu postei, que são análise de trailer e crítica de filme novos. Então, por favor, me ajuda bastante se você fizer isso. E também não esquece de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que ainda não viram o filme, mas querem saber se realmente vale o tempo deles. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. E até lá. Falou, valeu e tchau, tchau.